Sou a primeira assessora indígena, né, e é uma oportunidade que eu tenho, assim, de dizer que essa porta se abre a partir da educação, a partir da escola, né, que tem toda essa maneira de a gente aprender nessa escola, assim, para toda a vida, né. Qual é a sua área de formação acadêmica, Maria de Vanildos? A minha, eu me formei em pedagogia, né, eu tenho especialização em educação escolar indígena e, assim, tenho todo um conhecimento da política, assim, de educação, tanto indígena e também não indígena, que a gente, assim, também tem que acompanhar, né, as duas situações. Muito bem, nesse processo de ensino-aprendizagem, nas escolas das comunidades indígenas, áreas indígenas, na escola indígena, nós temos o corpo docente indígena e não indígena, é misturado ou não? Na maioria das, da equipe que se forma, da equipe docente das escolas indígenas, elas são formadas, a maioria por indígena mesmo. E, assim, nós temos, em uma das escolas, né, nós temos professores que não, é não indígena, mas que, assim, já faz parte dessa comunidade, né, trabalhando os mesmos sistemas, é exigente que a comunidade também exija uma parte do educador, que ele consiga fazer esse repasse desse conhecimento dentro da, da, assim, das exigências da própria comunidade, né. Muito bem, para a gente encerrar, você sendo agora assessora pedagógica, evidentemente que você vai voltar ao seu olhar também para a educação indígena, dando um pouco de atenção, de valorização, juntamente com os demais parceiros aqui da assessoria, né. Sim, essa, é, é uma realidade, né, que esse desafio, e ao mesmo tempo para mim, é uma oportunidade de saber, assim, porque eu sempre estudei numa escola indígena, né, eu, todos os meus anos iniciais eu estudei lá, é, também finalizei fazendo outros cursos, também junto com, com outros professores do município, também, porque eu trabalhei também no município, né, com professora. E isso me deu, assim, oportunidade, assim, de, de, de conhecer, de valorizar, né, as pessoas, professores, e toda uma, uma equipe que tem, é, em volta do nosso aprendizado. E aqui é uma oportunidade que eu vou ter, né, de, de tanto ter esse olhar voltado para as escolas indígenas, é, que precisa também, é, avançar cada vez mais, e também para as escolas não indígenas, porque o foco é trabalhar com todos os gestores para que esse ensino de qualidade realmente aconteça em todas as unidades escolares.